Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elayne Salete, sou professora de costura criativa. E a aula de hoje é esta fofura aqui, olha só, uma carteira super rápida e super fácil de fazer. A minha ainda tá com a marca do Giz aqui, mas eu vou tirar depois. Ela pode ser utilizada dessa forma aqui, aberta, ou como uma carteira assim fechada. Um passo a passo super rápido e super fácil. Espero que vocês gostem. E se gostar, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder as nossas aulas, tá bom? Eu já ensinei, já subiu pro canal o vídeo desta necessaire aqui, que é a necessaire boca de lobo, tá? No final do vídeo eu vou deixar o link. Se você ainda não assistiu essa aula aqui, vale a pena vocês assistirem, tá? E na próxima aula vai ser essa aqui, ó, um estojo bem bacana formando um conjunto, tá? Então, essa aqui já tá no canal, tô subindo essa aqui hoje e depois de amanhã vai essa aqui ao ar, tá bom? Olha só, pra gente fazer essa necessaire, no final do vídeo eu vou deixar a foto com as medidas, tá bom? Tudo certinho pra vocês. Não se preocupem, tá? Então, a gente vai precisar de duas vezes, ó, vamos precisar de um cursor e de um zíper de 30 cm, tá? E vamos precisar de duas vezes, de 27 por 27 no tecido externo, duas vezes no forro e duas vezes na manta R1, tá? Aqui estão meus dois forros, tá? Vou reservar meus dois tecidos externos. Eu escolhi um tecido estampado e um outro tecido que é o mesmo do forro, tá? Então, na verdade, eu cortei três vezes o meu forro e uma vez o tecido estampado, tá? Os tecidos que eu considero como parte externa, eu já estabilizei na manta. Então, olha só, passei uma costura em volta, olha, passei uma costura em toda a volta. Agora, eu vou refilar, vou acertar todo esse material aqui, tá bom? Bom, então, olha só, os tecidos externos, materiais externos, eu já estabilizei na manta, já recortei, já refilei, deixei todo o mesmo tamanho. Se vocês quiserem, pode trabalhar com os tecidos externos, os dois estampados, tá? Não tem problema. É que eu quis fazer esse contraste, tá? Bom, então, a gente vai começar costurando o zíper. Então, eu vou colocar o meu tecido principal com o direito pra cima, vou colocar o meu zíper com o direito pra baixo. Igual sempre a gente costura zíper, tá? E o meu tecido principal, meu material de forro, com o direito pra baixo, tá? Vou passar essa costura aqui. Aí, eu vou desvirar e vou rebater, tá? Tá? Um dos lados. Agora, eu vou costurar o zíper do outro lado. Vou destacar aqui, só pra facilitar. Vou pegar a outra parte externa. Vou colocar o zíper com o direito pra baixo. Ou a frente pra baixo. E o forro com a frente pra baixo também. E vou costurar, desviro e rebato essa costura, tá? 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 Bom, então, olha só. Já estou com o zíper costurado em duas extremidades do meu material. Agora, eu vou colocar o cursor. Colocar o cursor, a gente já tem vários vídeos no canal que eu ensino como colocar. Mas, tem uma dica bem rapidinha, de um vídeo bem rapidinho, que é só como colocar cursor, tá? Eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês acessarem, tá bom? Olha só, o meu cursor, eu coloquei um tassel nele, ó. Então, esse aqui é aquele tassel de seda que a gente encontra em casas de aviamento, em bazares, tá? E coloquei duas pérolas nele e prendi no cursor, no carrinho do zíper, tá? Mas, vocês podem colocar o enfeite que vocês quiserem, ou só colocar o cursor. Tem tantos cursores bonitos, né? Com pingentes bacanas. Aí, vai do gosto, tá? Eu achei bacana colocar um tassel na... No zíper. Olha só, coloca, tira, tá? Pras duas extremidades ficarem fechadas. E agora, a próxima vez que a gente coloca, a gente para com o cursor no meio, tá? Tá? Vou parar com ele aqui no meio, e já vou pegar e vou puxar tecido principal direito com direito, desse jeito, ó. E tecido do forro direito com direito pra cá. E vou costurar em toda a volta. Mas, aqui na parte do forro, eu não vou costurar, eu vou deixar o fundo sem costurar, tá? Na hora de costurar essa necessaire, vocês deixem o zíper jogado todo pro lado do forro, tá? Ó, desse jeito, ó. Deixa eu cortar aqui esse excesso, só pra vocês visualizarem. Olha, o zíper tá todo jogado pro lado do forro, tá? Façam isso, que é pra ela ficar bem bonitinho o cantinho, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu só cortar o excesso aqui. Ó, zíper jogado todo pro lado do forro. E agora, eu vou costurar em toda a volta, deixando o fundo do forro sem costurar, tá? Ó. Bom, então, olha só o que eu fiz. Costurei em toda a volta e deixei aqui, ó, sem costurar, tá? E agora, aqui nos cantinhos, ó, a gente vai quebrar esses cantinhos. Então, corta assim em diagonal, ó, tá? Pra não ficar muito excesso. Vou tirar um pouco de... De material aqui da lateral. Aqui também, ó, tá? E vou desvirar por essa abertura que eu deixei aqui, tá bom? Então, eu empurro o zíper aqui, ó, com facilidade eu abro e vou desvirar nesse excesso. E aí? Um, por favor. E aí? Vamos lá. Vou colocar o forro pra dentro e depois eu fecho esse daqui, porque agora a gente vai posicionar o botão de imã, tá? Então, eu vou colocar aqui só pra eu ver a posição certinha que eu vou precisar colocar esse botão. Bom, então, olha só. Ó, eu fiz uma marcação da borda aqui inferior, eu entrei oito centímetros, tá? Que vai ser essa dobra que eu vou querer pra minha carteira, tá? Ó. Eu vou alinhar o zíper com essa marca de oito centímetros, dela vai ficar desse jeito, tá? Mas, se vocês quiserem, pode deixar menor, pode deixar maior, pode deixar assim também, tá? Se não quiser fazer essa dobra. Eu vou fazer aqui com o botão de imã, tá? Deixa eu só acertar os cantinhos aqui primeiro. Ó, eu vou fazer utilizando um botão de imã. Aí, primeiro eu vou colocar aqui na parte superior. Vou marcar o meio da parte superior, tá? E vou colocar ele aqui. Aí, depois eu marco lá embaixo onde eu vou colocar, tá? Então, eu vou marcar o meio aqui, ó. Eu vou colocar meu botão bem aqui, tá? Tá? Como o meu forro tá aberto ainda, eu vou puxar o forro pra cá, pra eu poder colocar o botão sem ficar aparecendo, tá? E aí, eu vou colocar o botão bem aqui. Olha só, coloquei nessa parte de cima, agora eu vou marcar lá embaixo onde que eu vou colocar o botão. Ó, fiz a marcação, eu passei um pouquinho de giz ali na ponta do botão e carimbei aqui. Então, vai ser aqui que eu vou posicionar a minha outra parte do botão de imã. Então, vai ser aqui. Então, vai ser aqui. Olha só, já coloquei as duas partes, tá? Já empurrei bem meus cantinhos aqui, já acertei bem. Agora, eu vou fechar essa abertura do forro. Pra fechar, eu dobro uma bainha pro lado de dentro, assim, e passo uma costura de fora a fora, tá? Ó, ficou desse jeito. Agora, é só aguardar e acertar ele lá dentro da carteira. Olha só como que ficou. Uma carteira super prática, super fácil de fazer. Vocês podem aproveitar pedaços que sobra de material pra fazer essa peça. E ela pode ser utilizada assim, ó, dobradinha, como uma carteirinha. Ou assim, maior também, pra um porta-documento, um porta-langerie, tá? Uma peça bem bacana, bem fácil, super fácil, esse passo a passo, né? Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam muita dessa peça, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.